Uma citação diretamente do coração do Criador. Ao se tornarem novamente seres crísticos, tudo o que vocês experimentarão é o mais terno amor. Peço-te que vais ao teu coração e sintas o quanto te amo pessoalmente e também a cada ser humano. Todo mundo é tão precioso, tão lindo, tão incrível e único. Meu coração busca apenas mostrar-lhe isso e dar-lhe o amor que é sua herança. Entreguem-se ao amor, filhos do meu coração. Essa é a consciência crística. Pois o que é Cristo? É o meu amor vivo. E o que você é? Veículo do amor. A verdade do amor que eu sou, é uma teia de vida tão forte, e tão cheia, tão perfeita em sua natureza holográfica, que tudo está fazendo amor com tudo o mais. É aqui que estou levando você de volta ao portão do eterno agora. É somente quando sua mente é una, e seu coração está totalmente aberto, e em seu coração você vê apenas luz que você estará em casa. Seus pensamentos, e seu amor são os dois ingredientes da mudança que depende da energia de sua vontade. Permita que minha vontade se manifeste plenamente em você, e sua volta ao lar será realizada de maneira alegre, e terna. A atitude de gratidão preparará a bomba que os levará até lá, com tanta graça. Sejam abençoados, meus filhos amados. Estes são os presentes que desejo conceder a todos vocês. As fronteiras vão desaparecer. Mais do que nunca, agora é o momento crucial para limpar rancores, e sentimentos de vitimização do passado. As pessoas devem fazer isso, os países devem fazer isso. As fronteiras que foram erguidas estão apenas em nossa mente. Essas fronteiras devem ser desmanteladas, antes que a nova terra cheia de luz possa se materializar. Nossa sabedoria interna, totalmente conectada ao nosso eu espiritual, já possui essa imagem maior. Essa parte sábia de nós não precisa esperar cem anos, para obter o quadro completo. Ele sabe disso agora, encorajando-nos regularmente a renunciar às nossas feridas, para que nos tornemos inteiros. Nos tornemos inteiros. Chegamos a uma compreensão clara do incrível potencial, que a humanidade tem agora, para mudar para uma existência baseada no amor. Não há tempo como presente para perdoar, e deixar o passado para trás. Você é divino. Você é um poderoso ser espiritual, que tem uma série de experiências humanas para evoluir. Você está se lembrando de como amar, e como ser o amor que você é. Tudo passa. Nenhuma lição, dura para sempre pois são passageiras. O apego que tens nas situações, e pessoas é que te fazem sofrer. Percebes o quanto de importância dá a cada situação que vives. Ou mesmo apenas olhes uma notícia do mundo. A mente do ego é incansavelmente teimosa. Ela não larga o osso por nada. Se atrevendo em brigas. E espalhando ódio por todos os lugares. Por isso é muito importante que mantenhas a tua mente em equilíbrio. Evitando que o que sentes seja espalhado para os demais. Quer compartilhar? Compartilhas o amor à alegria para que isso volte para ti também. Toda a loucura do mundo vem com o que compartilhas na tua mente. Pois será expressado para fora de ti no mundo. Todos são responsáveis pelo que veem no mundo. No seu exterior, devido o nível de consciência que tens. Lembra-te, que és um com o todo. E isso vai influenciar na totalidade. Queres ter um mundo melhor? Não compactue a guerra. Pensamentos de intrigas, desarmonia, entre os demais, por mais que o mundo pareça desabar. A paz do mundo. Depende do pensamento de todos. Da consciência de luz. Então vibra somente a luz. Gratidão por assistir o vídeo até aqui. Se gostou. Ajude o canal a crescer, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Vitória da Luz. 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 Vitória da Luz.